Maldito seja quem que tirou você de mim Deixando um vazio enorme nu Meu coração foram tantos tempos juntos Momentos únicos Por duas causas e família está de luto Família chora, reza, querendo que em dias voltas Até quando iria continuar com tua ausência Erras o brilho da família Hoje és imaginário, fruto da imaginação No passado, lembro da infância que a gente corria a roda No final da semana jogávamos bola Escondida, alertinho, jogo do meio Lembro do dia que te deixei no cemitério A situação do acidente ocorrido hoje Pôs em causa a duas vítimas mortais Por isso, apelamos a dores a serem mais cautelosos nas estradas Maldito é a pessoa que tirou você de mim Maldito é a pessoa que levou você de mim Maldito é a pessoa que tirou você de mim Maldito é a pessoa que tirou você de mim Levou de mim Levou de mim Levou de mim Ainda me lembro de ontem como se fosse hoje Eu e você sentado olhando pelo horizonte Viajando nas nuvens, trocando as ideias Falando do futuro e não das vidas alheias Tentando esquecer a parte triste que vivemos Devido a boca de mundo, por isso convertemos Mas isso não me fez parar, nem desistir Dos meus sonhos que era ter você perto de mim E onde eu te tinha e hoje já não te tenho Maldito é hora que veio esse teu velório Partiste de uma forma que quase ninguém esperava Muitos choravam, mas não como eu chorava Até agora eu só sinto o cheiro do seu perfume As lágrimas nos meus olhos escolho quando eu lembro seu nome Descansa em paz Maldito é a pessoa que tirou você de mim Maldito é a pessoa que tirou você de mim Maldito é a pessoa que tirou você de mim Levou 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 de mim